Eu vou lhe mandar um recadinho, Fábio, eu não quero mandar em tudo, eu mando em tudo, porque se eu mandasse, o Vitória não estava do jeito que está hoje, é porque eu sou mulher, sou mulher e você não quer ter a sua humildade com o seu sorrisinho do canto do lado da boca, entendeu? Por isso que você me andou me tirando, você mais Djalma, porque eu fui contra a chegada de Tiago Noronha dentro da base, que a base está aí, jogada, não ganha nada. É por isso, Fábio. Agora, eu não tenho medo de você, não. Você disse que quem faixou é Ivete Sangalo. Eu quero o show, é do meu Vitória no campo que não está tendo.